Deus abençoe, viu? Trabalho excelente, muito obrigado, sonho de bola. Também agradecer também a colaboração e o apoio do nosso comandante aqui da base de voluntários, né? Tenente Fernandes, gente boa, não só ele, assim como França e Muitos Doutros, que todos os interesses estão da presença aqui, toda a missão. Valeu? E agora é o seguinte, se vocês tivessem um teclado aqui, eu cantava uma música pra vocês, mas não sei, um teclado, cadê? Eu quero uma guitarra aqui, cadê o clã da guitarra aqui, o violão, cadê? Traz um aqui, eu quero um aqui. Já tá dormindo o cara de Carolina? Passa o seu nome. Eu sei que você tá aqui no ponto aí, e pedi a Deus, pra que todos os seus programas sejam contemplados em sua comunidade. Grave, né? Gostaria que você te... Até agora eu mostrei, não... Beleza? Falou Edson Arantes de Nascimento, grave. Então é desse jeito. Ó, deixa eu falar uma coisa aqui interessante. Ó, 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 uma coisa interessante pra vocês aqui, ó. Serviço. Presta bem atenção no que eu vou falar, porque a gente... Fala antes e fala depois. E se tem amigo, levanta a mão aí. E se tem amigo, levanta a mão. Beleza? Agora, cutuca pra um amigo e pede mil reais pra ele te dar. Cutuca? Pronto. Pede dois mil a ele aí pra ele te dar. Você viu só que a voz se causou? Amigo. Seu amigo é Jesus Cristo. Sabe por que eu vou dizer que seu amigo é Jesus Cristo? Atenção, ó, vou dizer uma coisa, ó. Ano passado, ano passado, eu caí da escada pra minha casa e fiquem três dias internado. O médico disse que eu ia ter que fazer um... Ô, linda! O médico disse... Pássaro. O médico disse que eu ia ter que fazer um...